Acelera outro cardinho Acelera tudo Nossa Caralho Quem entrou fora moleque Muito fora E aí rapaziada Começando mais um vídeo pra vocês E é o seguinte Já vou falar aqui agora Sem Pra não Então esse menino aqui Virou meu câmera Por favor Segura aí pra mim a câmera Obrigado Então rapaziada Segura direito Então rapaziada É o seguinte Começando mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Se não assistiu o último Corre lá pra assistir Já tá com meio milhão de acesso Cachorro E eu tenho pra vocês O que é aqui ó Segura Calma aí Só segura com o meu pau Calma aí Porra 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 Ai Desgraçado Eu curtei o cabelo Porra Caralho Mano é o seguinte Se você não tá ligado Vou tirar aqui do rabo Do Gabriel Mas mochila é muito foda Mochila é tão foda Que ela é impermeável Gabriel Pei Então você tá filmando Você tá filmando Eu tô filmando você Roberto Marcos Tá cortando minha cabeça Caralho Compre agora já Sua mochila Impermeável Não entra nada Aqui ó Água Você usa ela aqui Você usa ela na cintura Você usa ela como Uau Isso não é anúncio Tá Isso aqui é o começo do vídeo Demorou? Lá na Banggood Link na descrição Compre essa mochila Muito foda É nóis Tamo junto E é isso daí Demorou? Bora pro vídeo Ah lembrando também Mano Galera Ô tem uma galera Perguntando aí Dos Invicta Ó Loja ABR Que é Invicta Pega É nóis Deixa o like nesse vídeo Aqui E é nóis Mano se liga O que esse gordo Ficou loucão Eu já tô vendo Nem de ter o vídeo Ainda mas já tô Já tá vendo a cabeça Se liga o que esse gordo Fez no rolê Mano Corta aí É nóis Tamo junto Fui Mano Ele tem voo A 5 horas da manhã Ele tem voo A 5 horas da manhã Você acha que ele vai pegar esse voo? Vai não Mano Já foi duas Jack Os caras Os caras Os caras Querem pegar mais Porra Ele não vai embora Se fodeu Caralho Porra Não vai O Demiro tava falando Isso antes De sair de casa Vai embora 5 horas A gente tá saindo Uma hora da manhã Como que tu vai embora 5 horas Eu falei no vídeo Eu falei mano Aposto que ele não vai embora Você não vai embora É desgraçado Eu vou embora Pau Já era Vai ficar aí E eu tava Eu no caminho Fiquei calado Fiquei pensando Mano A gente tá chegando Uma hora da manhã Da balada Eu não vou estrear Na minha balada Pra ir embora Vai ficar aí Essa desgraça Fica aí Fica aí Vai voltar de Uber Hoje Jogue esse fúrbubu Jogue esse fúrbubu A gostosa Já É um minuto O único que arrumou pra ele Pega, pega Eita Meu amor Eu vou embora Porra Vamos Vamos Filma aqui Fiado Tu Muito louco Filma Filma Agora tá ok Um Dois Meu amor É maluco Eu também tô muito louco Hoje eu vou dar meu cu Que sentença Me é opos Filma Me respeita Olha o fotógrafo Que viado A biada Boiola Morano É Caraca É Caraca Pega Olha Pega A e Amul Neu mentiu Gud Nós estamos onde? Nós não estamos no hide O museu Onde nós estamos Há Está onde Nós não sabemos Onde não está Está onde Está onde Vai Está no museu Estou muito cansado porque a minha pica era embaçada A minha pica tem vida própria, caralho Ei, caralho, pega a mão Depois da mão que dá o cu Caralho Por que o bagulho está louco, mano? Nós estamos muito louco Por que o bagulho está louco, mano? Nós estamos muito louco Dois no seu sorriso Nós está como, viado? Tipo o Vavazinho Mano! Não, para, sério Vou mostrar o misto como é que está Ele quer que eu respeite ele no mundo do Pokémon Na moral, estou perguntando para ele Você vai me respeitar no mundo do Pokémon? Não, não é zoeira, caralho Te dou um dois esquerdos Não, vai se foder Mano, eu nunca fiquei louco Eu nunca fiquei louco com você assim Não, não, mano Nós dois está muito louco Não, não estou não, filho O bagulho é o seguinte Não, foram quatro Jacks com o seu Quatro garrafas de isso Olha aqui, filho de vó Você está me tirando? Toma aqui Porra Cheirando, filho É isso mesmo Ai, na moral, dá licença Já comi Já comi Já comi Já comi Já comi Já comi Agora vou te dizer Eu como puta e como feira Eu gozo na cara Elas vira boneca de cera Nós como as vina e boneca de cera Eu falo pra você Com meu pau eu te cutuco Eu como todo mundo Até o bem maluco Eu vou te dizer Eu como até o bem maluco Eu como puta viva E como até os difusos Gupá, pá, guupá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Olha o Tênis to beat Caralho, piado Se o Luba morresse, está ligado que foi eu que matei Responde, responde Vamos tirar o... Vamos tirar... Não toque em mim não, hein, caralho Olha eu, caralho Parou, parou, pausa, pausa Parou, 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 parou 15 anos, coção Olha lá É briga de maçona Aqui é o rato Tá, vamos agir como gente normal agora Vamos parar, parou, parou Vamos agir como gente no bagulho Vai Calma, pera aí Vai Luba, vai Luba, vai Luba, vai Luba Vai Luba, vai Luba Segura que eu chuto, segura que eu chuto Vai Luba, vai Luba Raul, chute aqui, ó Que porra Curete, deixa eu dar um chute É normal Que não rola nada Você vem Como é que nós faz? O mano joga o tênis do parceiro no fio, irmão Fala pra ele o que que nós faz na Zona Leste Com quem joga o tênis do mano no fio É caixão Ô viado Ô, na moral Cadê o seu tênis? Olha ali no fio Caralho Foi esse branco filha na puta aí atrás de tu aí, ó Foi branco É por isso É por isso que eu tô preocupado Você vai embora sem tênis, velho Nossa Nossa Fica gripado Ô tia Ô tia, você não vai ficar gripado, tia Desliga isso Tem três tênis Vai se alimentar? Vou Então tá Vai beber a aguinha Vai beber a aguinha Cala a boca Ô viado Ô viado Ô viado Cuidado que no final do desafio da baleia azul morre minha Nossa, baleia azul, cara Ó o tênis dele Tênis Lembranças Olha lá Foi o branco aí, ó Foi o branco aí, ó Foi o branco aí Mano, esse tênis dele é o carro, velho Viado, os dois tênis ali na mão Esse daqui deu uma rasteira no Paulista Paulista O Paulista sem querer tropeçou, ó Rapaziada, suave cachorro, voltei, mano Cê não sabe onde eu tô, mano Cê não sabe Pega, caramba Doutora Mostra Falou que vai me deixar meus dentes brancos Já vai colar o outro Vai botar outro que tem o dente pronto Meu dente, né mano Que é foda Cês tão ligado, né E quem não viu no último vídeo aí Eu e a galinha A história Vai lá assistir, ó Entra no canal aí Assiste o último vídeo, mano Uma porrada de print Uma porrada de bagulho Vai lá e assiste lá Pra vocês verem o que aconteceu com o meu dente A linda tá arrumando agora Não sei Depois eu boto aí Agora dá pra comer duas coxinhas Agora dá pra comer um frango inteiro, cachorro Pega, mano Aí ó Nossa Ficou bom, hein Eu prefiro banheiro Também Quem é? Fica mais engraçado Ele é assistente da doutora Ah, tá É, já acabou Já pode levar as coisas Pode, pode, pode Foda-se Mano Mano Doutora Thalita mostra Se você não tá ligado A gente faz os bagulhos aqui E passa lá no Insta lá, tá ligado Então Ela quer se esconder até na minha cabeça Não sei porquê Vem pra cá, doutora, caralho Ela tá ali te escondendo Mano, é o seguinte Ó Agora o bagulho é papo sério Você não segue o Insta Arroba Lander Snyder Doutora, qual que é o seu Insta? DRA Underline Thalita Pega, caralho E o Insta dele ali ó Arroba Na Lata TV Isso É isso aí Pô E mano, se quiser arrumar seu dente Que nem eu me fudi Cês viram Deu um jeitinho lá Um dentinho só perto de casa E ir pra cá agora Ela deu um talento foda E se você tiver precisando aí Cola aqui, caralho Ó o merchandising muito foda Chama Isso daqui não é anúncio não, mano Ó Vem Nossa Vem a você também É Chame a parada deles Vem Vem Cuidar do seu dente Vem 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 você também Vem Vai doutora Chama a doutora Chama a doutora Não doutora Eu compenso que você bebeu uma garrafa de Jack Chama Vem galera Vem Caralho Vem Tata seus dentes moleque Gordinho né O moleque é forte O moleque é bombadinho E ele não parece que ele é ex-gordinho Tá ligado É mesmo Parece ex-gordinho Essas roupas Chegar em casa ele vai jogar fora essa roupa Mostra o tanque Mostra o tanque Mostra o tanque Pé Ó Aí fica dando as roupas assim Tá Fica quieto É nóis Falou mano Põe da moto aí Fui Ó os caras botando o cinto mano Só porque eu vou gravar o XP agora Grava aí Caralho Vou gravar a frente do carro Olha isso aí Ela vai fazer o que? Segura o XP Infinito Filha da puta Ai caralho 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 Tá peidando o demônio Olha o XP Olha o XP Olha o XP Olha o XP Olha ali Nossa Ai pô Olha o XP 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 Mano vai tomar um pouco de amor então Caralho Segura Caralho Que pariu Caralho Caralho É o XP Caralho Relaxa que agora é o ultimo O ultimo tem que ser com bastante emoção Caralho Segura Segura Caralho 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 Nove Caralho 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 Sonho Segura na sua porra direito, você viu burro Filho da puta Tá escuro, tá escuro Moleque, ó, pega meu primo fora Oi, se liga na minha rima Se liga no meu papo Aquele ali é gordo Só vive deitado Então se liga na rima Sou sujeito homem Ele é gordo desse jeito Só vive com fome Agora é você Esse daí é só um lixo Ficar no celular Pode falar Pode falar Agora vou te dizer Se liga no bagulho Ele é gordo, parece um Verdun Vargas Presente do Brasil Meu primo Danilo é foda Ele daí é meu Esse daí é um boidão Só vive deitado Não vive Vive Vive, vive, não Vive, vive, não Vive, vive, não Vive, vive, não Ele só come, come sobremesa Tá esperando a pizza de calabresa E o meu primo Danilo coitou cabelo Parece uma roça de três patas de cabelo As patas só tem perna E ele não levanta da cama Só com flor de pão de páscoa pra páscoa e a minha Tchau que aqui tá queimando bagulha É, é bagulho Mas é doido aqui, é isso? É nóis Parte pro rolê mais tarde Parte pro rolê mais tarde, é nóis, falou Ele não seca, é uma peça, é esse? Pai žizão, pai žizão, pai žizão, pai žizão Muita Obrigado.